No capítulo 61, terça-feira, 13 de agosto, Antônio e Lima discutem. Sofia se aproxima e reclama da aproximação do taxista. Antônio tenta alertá-lo sobre o rapaz, mas ela não lhe dá ouvidos. Antônio e Lima trocam socos na boate. Os seguranças expulsam o taxista do local. Sofia pede para Angélica ver como seu amado está. A secretária encontra Antônio e diz que ele deve se afastar de Sofia. Dagoberto flagra a Isadora dormindo no quarto dos meninos e todos os estudantes da República. Vitor dorme nas ruas e é incomodado por um grupo de garotos. Antônio chega em casa desolado. Sofia chega em casa bêbada. Ela se surpreende ao encontrar Andréa, sua irmã bastarda. Ela e a menina começam a discutir. Mão de vaca tenta acalmar Dagoberto. Sofia pede para Clementina cuidar de Andréa enquanto descansa. Na delegacia, Taylor ameaça entregar Pedro. Paulo Roberto se surpreende ao saber que Rafael está namorando Gabriela. Vitor pede esmola nas ruas. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República. Lara fica chocada ao saber que Andréa está com Sofia. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República. Dagoberto faz uma proposta para os estudantes da República.